Amigas, amigos, é possível e necessário salvar vidas e proteger a economia brasileira. A vida em primeiro lugar. Na nossa Constituição, no artigo 5º, quando se elencam os direitos, a vida vem em primeiro lugar. A Bíblia remete a muitas passagens em que Jesus Cristo proclama a essencialidade e o caráter sagrado da vida. Esse é o bem supremo. Uma boa economia, em primeiro lugar, protege a vida de todos. Claro que além de salvar vidas, adotando as práticas sanitárias que vêm sendo incorporadas ao cotidiano da maioria dos países do mundo, precisamos também cuidar do funcionamento da economia brasileira. Há caminhos. É preciso, em primeiro lugar, praticar a justiça social. Nos termos do artigo 148 da Constituição, criar um empréstimo compulsório para que os bancos privados financiem um fundo que apoie ações sociais, especialmente destinadas a trabalhadores autônomos e informais. Em segundo lugar, é preciso intensamente distribuir cestas básicas e constituir um programa de renda mínima para quem está sofrendo os efeitos da crise econômica que já vinha desde antes da crise sanitária do coronavírus. Em terceiro lugar, é preciso que o governo federal lidere um processo de investimentos maciços em obras públicas para que com isso nós possamos ativar a economia agora e para frente. Em quarto lugar, cuidar especialmente das micro e pequenas empresas, mediante a destinação dos fundos disponíveis nos bancos públicos, especialmente o BNDES. Com isso, nós vamos salvar vidas e proteger a economia brasileira. Esse é o caminho do bom senso, esse é o caminho da ponderação, do equilíbrio. É disso que o Brasil precisa nesse momento. Verdade, transparência e bom senso.